Aos 56 anos, num exame de rotina, de autoexame, eu senti que eu tinha um nódulo, um pequeno nódulo na mama esquerda. E procurei um médico. Ao chegar o médico, ela me examinou e disse que não havia encontrado nada ali. Mas eu insisti no exame, porque eu sentia. Como eu já tinha 58 anos, 56 anos, quando eu senti aquele nódulo na minha mama, eu já tinha uma desconfiança. Então, eu sabia que aquilo podia ser alguma coisa. Então, eu já estava preparada para qualquer resultado. E quando deu o resultado positivo, que era um tumor maligno, eu simplesmente parti para o tratamento. Que foi bastante difícil. O momento que você perde cabelo é muito traumático. Porque você vê seu cabelo despencar. E é muito difícil para qualquer mulher ver o cabelo despencar. Então, para você não ficar com aquele trauma de ficar vendo o seu cabelo cair, a casa toda, por ali, isso entristece muito. Passa a máquina, usa chapéuzinho, usa perucas. Tem tantas opções, tem tantas coisas bacanas para você usar, que te deixam tão bonita. Aprende a fazer um turbante, que vai ficar muito legal. A família é o remédio mais eficiente para uma situação como essa. A família é como um bálsamo. O amor da família é tudo que uma pessoa precisa para se recuperar totalmente de uma coisa dessa. Eu tive o apoio dos meus filhos, que são maravilhosos. Do meu marido, do meu companheiro, já de 40 anos. Que não me abandonou em nenhum minuto. Então, eles foram assim... O melhor remédio para tudo isso foram eles. A minha família, meus filhos, meus netos e meu marido. A incidência de tumores de mama é uma coisa hoje muito comum. E eu aconselho, o aconselho que eu dou para todas as mulheres de todas as idades. Desde as adolescentes até as mais idosas. É que faça o autoexame e se sentir qualquer coisa diferente, que procure o médico, faça os exames, porque isso pode salvar a vida. Eu não sei se eu posso dizer que eu sou guerreira, né? Eu só sei que eu enfrentei com muita coragem. Estou aqui ainda enfrentando, porque isso tudo ainda não terminou. Então, eu continuo fazendo exames, continuo fazendo acompanhamento e isso vai levar para o resto da minha vida. Eu quero dizer para vocês que tem coisas que fogem do nosso entendimento. Que acontecem na nossa vida e que fogem do nosso entendimento. E que não vale muito a pena você ficar se atormentando por causa disso. O que você tem que fazer é buscar. Buscar um conforto em Deus, em Jesus. E não perder a sua fé. E fazer o seu tratamento. Não desista de viver. Porque daqui a pouco, eu ouvi essa frase de uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, o Dr. Eudes. Ele falou para mim, quando ele fez a minha biópsia, ele disse, não se preocupe, que logo tudo isso será passado. E é, tudo isso será passado daqui a pouco. Demora um pouco, a gente sofre um pouco, mas passa. Procure ajuda para você superar tudo isso, que vai passar. Procure ajuda para você superar tudo isso, que vai passar tudo isso, que vai passar tudo isso, que vai passar tudo isso.